Olá, tudo bem? Meu nome é Marlon Castilhos, eu sou acadêmico do curso de pós-graduação, especialização em educação musical da UERES. Estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa. Aqui uma pequena apresentação. Marlon da Silva Castilhos, meu nome e o meu orientador é o professor Augusto Souto. Eu quis aproximar a minha pesquisa da minha atuação enquanto professor de música. Na verdade, eu trabalho como professor de arte no município de Caxias do Sul. A minha formação é necessária em música. Na minha atuação, eu procuro trabalhar as outras artes também, por uma questão de demanda da escola. A gente não tem professores separados para arte, música, teatro, então eu procuro trabalhar todas essas áreas, mas o meu foco, claro, é na música, que é a minha formação. Então a minha pesquisa, ela é voltada para o que eu estou fazendo, para que eu consiga contribuir um pouco mais com a música na escola. Então o título da minha pesquisa é o jogo como ferramenta de ensino de leitura ritmo musical. Uma proposta pedagógica para aulas de música no ensino fundamental. Por que isso? Eu tenho uma proposta de jogo, a qual eu trabalho leitura rítmica e nas aulas de música voltada para a percussão, porque a minha área de atuação era a percussão como músico e eu criei uma, criei não, desenvolvi, enfim, dentro de um projeto social ao qual eu trabalhava, um jogo onde, próprio para crianças do ensino fundamental, pode ser área 1 hora a 2, onde a gente trabalha a leitura, leitura musical, basicamente leitura rítmica, que era por se tratar da percussão. Enfim, a minha pergunta de pesquisa é a seguinte, de que forma o jogo pedagógico musical pode contribuir para o desenvolvimento da leitura ritmo musical? Por que essa pergunta? Eu direcionei a minha pesquisa para alguns tópicos. O primeiro tópico é, não focado na música, mas ensino no jogo e na brincadeira como ferramenta de ensino, né? O quão esse tipo de ferramenta, vamos dizer assim, já que eu tô falando isso, né? Auxilia no desenvolvimento da criança, desenvolvimento pedagógico, certo? Meus objetivos, aqui eu tô com a corinha do lado aqui e vou mostrando. Pesquisar sobre os benefícios dos jogos e das brincadeiras para desenvolvimento infantil. Depois, pesquisar sobre os benefícios dos jogos e das brincadeiras na educação musical. Depois, traçar uma relação entre o jogo e o ensino tradicional de leitura musical. E apresentar, depois no final, né? Apresentar uma proposta pedagógica, desculpa, de ensino de música baseada no jogo e na brincadeira. Como eu disse antes, eu tô seguindo algumas etapas. Primeiro, eu penso em pesquisar o jogo em si e a brincadeira, de um modo geral, na educação. Depois, eu passo para o jogo e a brincadeira na educação musical, que é muito forte, tem bastante material sobre isso. Depois, eu quero falar um pouco sobre o ensino de leitura musical que ainda sofre com um tecnicismo exagerado, assim. Existem já várias... Existe já uma onda de técnicas aparecendo para ensino de leitura, porque a leitura continua sendo um ponto importante, né? da música, do ensino musical. Existem, claro, leituras alternativas, existe aquele tipo de ensino onde tu não usa leitura, tu simplesmente toca. Tudo isso é válido. Mas eu, enquanto professor, acredito que a leitura musical tradicional, ela segue sendo muito importante, não tanto para quem vai tocar música, mas sim, assilia no desenvolvimento da criança. É uma ferramenta interessante, é uma outra linguagem que a criança se apropria e que vai ajudá-la muito em todas as áreas, não só das artes, mas enfim. Então, eu considero a leitura musical extremamente necessária, inclusive para aquela criança que tem o desejo de seguir na música, como profissional, enfim. Não é preciso ler música para ser profissional de música, mas seria bem interessante para quem deseja seguir nesse caminho da leitura, certo? Então, voltando aqui, eu dividi em alguns lados. O primeiro tópico é o jogo e o brincar no desenvolvimento infantil. Para esse tópico, nas minhas pesquisas de artigo, eu consegui, a princípio, cinco artigos, certo? E estou me baseando em dois livros. Nesses artigos, eles falam muito de Piaget, Vygotsky e tal. Então, eu achei alguns materiais sobre Vygotsky, ainda estou na procura e achei esse livro aqui do Piaget, a formação do símbolo na criança. Aqui ele fala bastante sobre o jogo e as brincadeiras. E esse livro aqui, que é mais recente, que é Aprendizagem Através do Jogo, do Juan Antonio Moreno Múrcia. É um livro bem recente, é um livro de 2018, se não me engano. Está aqui o livro, ó. Esse aqui eu comprei ele até para pesquisa. É um livro bem interessante. Ele tem o foco mais na educação física, mas ele fala do jogo, no modo geral, na educação, no formato da educação. Então, tem me ajudado bastante na pesquisa, nesse tópico, né? Que é o tópico mais geral. Depois, passando aqui, eu foco mais no jogo, com ferramenta, jogo e brincadeira na construção de vivências musicais. Jogos e brincadeiras na construção de vivências musicais. Nesse tópico, eu estou focando um pouco mais, porque é mais a linha da pesquisa, não é? Eu já consegui 11 artigos pesquisando em Google Drive e Anais da Bem e nos outros canais de pesquisa que a gente tem, que a professora nos forneceu. Vários artigos sobre eu consegui. Na verdade, não tantos assim. Eu achei até que eu consegui mais sobre jogos e brincadeiras na educação musical. Mas, enfim, desses eu selecionei, por enquanto, 11 artigos, tá? O número de artigos que eu botei aqui é os artigos que eu já li, tá? Tem mais alguma coisa pra ler, muita coisa pra ler ainda, né? E, por enquanto, de livros de literatura, esses dois livros aqui, ó. Jogos Pedagógicos para Educação Musical e Música na Educação Infantil. Eu também tenho esses livros aqui. Os Jogos Pedagógicos é da Rosa Luísa dos Mares Guia, esse livro aqui. Na verdade, ele traz exemplos de jogos, vários exemplos de jogos pedagógicos específicos para Educação Musical. Mas ele tem uma introdução muito boa que fala sobre o brincar e o jogar na educação musical também, que me ajudou bastante a entender essa temática. E esse clássico aqui da Teca Lenkar, né? Música na Educação Infantil, que é basicamente brincadeiras nas aulas de música, que é muito bom também. Tem um referencial teórico ótimo aqui pra eu usar. O meu próximo tópico seria o ensino tradicional de leitura musical. A desmotivação como resultado de um ensino tecnicista. Aqui eu quero falar sobre, exatamente sobre isso, como o ensino de leitura ainda é muito forte a questão técnica, que deixa o estudo um pouco pesado, assim. Confesso que achei poucos artigos sobre, eu ainda não cheguei nessa parte aqui de leitura. Selecionei, desses que eu pesquisei, selecionei sete artigos sobre o tema. Ainda preciso pesquisar muito mais. Eu pesquisei pouco, porque eu ainda estou nos tópicos anteriores, né? Focando um pouco mais nos tópicos anteriores. Minha pesquisa está bem no início por uma questão de eu ter mudado o tema várias vezes, né? Enfim. Mas eu tenho achado pouca coisa sobre isso aqui. Sobre o ensino de leitura. Principalmente leitura rítmica. Eu tenho procurado mais a questão da leitura rítmica, né? E eu tenho me achado bem pouco. Na verdade, os textos que eu achei são sobre a leitura de um modo geral, assim. Preciso pesquisar bem mais. Inclusive, quem tiver material, por favor, pode me indicar. E aí, o próximo tópico, que seria ali mais a conclusão da minha fala, seria exatamente o jogo versus ensino tradicional. Que exatamente a ideia é... a minha pesquisa ela é voltada, porque eu tenho a ideia de que o jogo é uma grande ferramenta de ensino, de leitura. E eu quero, nesse ponto, eu quero falar exatamente o contraste disso, né? Do ensino tradicional, que é o ensino tecnicista básico, e do jogo e da brincadeira, que pode auxiliar muito nesse ensino. Inclusive, a minha proposta pedagógica é exatamente o jogo como ensino de leitura, né? Então, o quanto ele auxilia. Essa seria a conclusão da pesquisa. E depois, eu gostaria de apresentar a minha proposta pedagógica. Que aqui eu vou apresentar mais ou menos aqui num dos slides, ó. Seria o último tópico, né? Uma proposta pedagógica para aulas de música no ensino fundamental. A proposta é o seguinte, ó. Ela funciona quase como uma oficina, mas ela pode ser desenvolvida em todos os anos iniciais, tanto a área 1, quanto a área 2. Eu penso, lá na escola, em começar no terceiro ano com essa atividade. Dá para desenvolver até o nono. Eu consigo criar uma oficina, vamos dizer assim, que dure todos os períodos. Em cada ano, a gente vai desenvolvendo alguma coisa. Paralela a essa oficina, eu crio uma orquestra de percussão, onde a gente vai desenvolvendo os trabalhos de leitura que a gente foi praticando na sala de aula. Essa é mais ou menos a ideia da proposta, certo? Então, pode ser trabalhada tanto no, tanto em formato de oficina, quanto na escola regular, por exemplo, aplicada, o asterisco ali é, pelo que eu já falei agora, a partir do terceiro ano até o nono. Com o primeiro ano, segundo ano, também funciona ali, a parte inicial do jogo, também funciona e funciona bem. Funciona bem. Mas para dar uma continuidade, acho que a partir do terceiro ano fica mais ideal, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, tá? A primeira parte do trabalho é uma introdução sobre as propriedades do som, tá? Duração, intensidade, altura e timbre. Eu trabalho esse lance de autoridade, de autoridade é ótimo, de propriedades do som, porque isso aparece muito no jogo, certo? A segunda é os materiais que a gente vai usar para o jogo, que pode ser instrumentos de percussão, disponíveis na escola, o que é bem raro, instrumentos fabricados pelos alunos, que é uma prática bem usual nas escolas hoje, na escola pública, né? Instrumentos com material reciclado, aquela coisa toda, ou os instrumentos disponíveis na sala de aula, que é basicamente o que eu trabalho, ou seja, o corpo, a classe, o caderno, a caneta, o lápis, enfim, esses instrumentos, né? Trabalhando nas frequências ali, baseado nas propriedades do som, né? A gente usa basicamente isso, né? Ou traz latas, aí já cai na área dos instrumentos com material reciclado, né? Enfim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem na escola, né? Na maioria dos casos, tá? E aí, a primeira parte da... Primeiro a gente fala ali da... Primeiro a gente fala das propriedades de som, os instrumentos, tá? Ah, e também, a gente trabalha muito as vozes rítmicas, condução, clave e marcação. Todo jogo é baseado nessas vozes rítmicas, certo? Então, em um primeiro momento, eu trabalho dessa forma aqui, ó, leitura, que eu chamo de leitura rítmica direta. Eu uso a semínima como unidade de tempo, né? Digo pra eles, ó, a gente vai trabalhar compasso, explica o que é compasso, dentro desse compasso tem quatro tempos e quando vocês verem essa figura aqui, significa que ela tá representando um som, seja ele qual for, se é a palma que vocês vão bater, se vocês vão bater na classe, vocês vão tocar com uma caneta, vocês vão tocar com uma garrafa, com uma lata, enfim. Isso é o som. E esse aqui é o silêncio. Simples assim. Som, silêncio. Não vou trabalhar a duração da nota e as outras... Não, nesse primeiro momento, eu não vejo essa necessidade. Primeiro eu acho que é ideal eles se substituarem com a escrita, enfim, pra depois a gente ir, aos poucos, implementando toda a mecânica da escrita. Aí passa pras cartas. É um jogo de cartas, certo? São três cartas diferentes, com três cores diferentes, cada uma representando uma voz. Eu usei algumas cores aqui, mas pode ser qualquer cor, né? Não tem muita... Carta representando vozes e timbres, certo? A vermelha é a condução, timbre agudo. Eu vou usar aqui, como base, toda a condução nas frequências agudas, toda a clave nas frequências médias e toda a marcação nas frequências graves, como se fosse uma bateria, uma bateria, um instrumento de bateria. Por que isso? Porque isso geralmente é a classificação em oficinas de percussão. Vamos fazer uma oficina de percussão de samba, por exemplo. Pega uma escola de samba, né? Todas as conduções são os instrumentos agudos, os chucalhos, os... Enfim, as claves são ali, as caixas, os tamborins e as marcações são os surdos, os instrumentos graves. Isso não é uma regra que tem que ser seguida, mas geralmente acontece assim. No instrumento bateria, bateria do baterista, né? Que é o meu caso, é exatamente esse modelo. Toda a condução, toda a leva, o ritmo groove, né? Ele é feito nesse modelo. O chipô, que é os pratinhos agudos, fazem a condução, a caixa trabalha nas claves e o bumbo trabalha na marcação. 90% dos casos é isso. Então, eu vou usar esse formato, que é o formato mais conhecido, mais popular, que ajuda eles a entenderem como funciona a mecânica. Então, a carta vermelha seria a condução, instrumentos agudos. A carta amarela seria a clave, instrumentos médios. e a carta, que aqui eu coloquei branca, seria a marcação, instrumentos graves. Como é que funciona o jogo? Quais são as regras do jogo? Seguinte, as crianças são divididas em grupos de três integrantes. Cada uma vai ter ali um dado específico, onde esse dado vai ter as três cores. Se for ver um dado normal, vai ter as três cores duas vezes cada, né? Cada uma joga um dado que contém as três cores, quando determinar quem vai tocar a voz associada à cor. Quem pegar a cor vermelha, toca o instrumento agudo e escolhe a velocidade da música. Ou seja, ele vai tocar a condução e ele vai escolher o quão rápida a música vai ser. De forma bem simples. Aqui eu estou falando de anos iniciais, primeiro ano ou primeiro, segundo, terceiro ano. O início do jogo, a primeira etapa do jogo. Depois ele vai se desenvolver. Mas enfim, quem pegar a carta vermelha, vai tocar a condução e vai escolher a velocidade da música. Certo? Quem pegar a carta amarela, vai tocar o instrumento médio, a clave, e vai definir quantas vezes eles vão tocar a música. Porque nesse primeiro momento, como vocês viram as cartas ali, é um compasso só. Então, se eles vão tocar uma vez, se eles vão tocar duas, se eles vão tocar três, quatro, quantas vezes eles quiserem. Geralmente, eles pedem para tocar um. E quem pegar a carta da cor branca, toca o instrumento grave, que é a marcação, e é o responsável pela contagem inicial. Ele que vai contar um, dois, três, quatro. E eles vão tocar aquilo ali. Claro que essa etapa, ela vem depois de um estudo prévio, de um exercício prévio do que eles estão tocando ali. Eles vão pegar uma cartinha daquelas e vão tocar no tempo um, uns, dois, três e tal. A gente vai exercitar isso. Depois, eles vão ter a noção de como funciona um grupo percussivo, cada um na sua voz. O objetivo do jogo é exercitar a leitura rítmica. Leitura rítmica. Então, eu não trabalho alturas. Nesse primeiro momento, já se trabalha com duas propriedades, a duração e o timbre, né? A duração e o timbre que eles vão usar. Nas próximas etapas, passamos a usar cartas com dois ou mais compassos. Essa é a etapa seguinte do jogo, tá? Eu coloco ali dois compassos e ali eu coloco aqui no slide divisões diferentes entre os mesmos, né? Ou seja, eu posso colocar no primeiro compasso a marcação, por exemplo, só no tempo um e no segundo compasso eu coloco no tempo três. E aí, se for repetindo isso, vai dar uma ideia diferente, né? Pode surgir várias combinações, né? Eu pretendo fazer várias cartas das mesmas vozes e as combinações vão aparecer ali na hora. Nas próximas etapas, eles já vão ter ali na partitura sinais de acentuação, né? Onde eles vão ter que tocar uma nota mais forte, uma nota mais fraca, trabalhando assim a intensidade. Essas já seriam etapas posteriores, né? Do jogo. As outras figuras, eu uso nas etapas seguintes. E aí, eles vão trabalhando todas as questões de leitura. Então, recapitulando, né? A minha pesquisa é sobre o jogo na educação musical. Eu começo falando sobre o jogo e a brincadeira na educação de um modo geral. Depois, volto para o tópico jogo e brincadeira na educação musical. Depois, eu falo um pouco do ensino de leitura, que ainda é um pouco baseado no tecnicismo, que deixa... que tira um pouco do incentivo, né? Do aluno em aprender a leitura, porque é um ensino um pouco pesado, um pouco chato. Como a minha ideia, a minha proposta pedagógica é sobre leitura rítmica, né? Então, eu falo sobre isso. Depois, eu traço um paralelo, vamos dizer assim, né? Aprendizado de leitura musical através do jogo versus, vamos dizer assim, aprendizado através do tradicional. e traço os prós e os contras, eu acredito que através do jogo e da brincadeira, principalmente em lidando com crianças, há muito mais prós do que contras, né? E, por final, eu apresento a minha ideia de jogo pedagógico para leitura musical, certo? Então, mais um slide aqui, que são as referências do que eu tenho lido até agora. As referências também eu preciso organizar um pouco melhor. Ainda tenho muito o que pesquisar ainda, ainda tenho muito o que ler. Já estou começando, assim, com algumas partes de escrita para fazer uma pesquisa que seja interessante e que seja útil para mim, né? Enquanto professor e para quem vai trabalhar com a educação musical na escola, desde o início, a minha ideia de pesquisa foi focar na escola, onde eu tenho trabalhado e, apesar de todo o material que a gente tem hoje sobre educação musical, e já temos uma quantidade enorme, a gente tem um material muito rico, a gente ainda precisa de muito mais para tornar a educação musical algo estabelecido, né? Aqui no Brasil que dá tão pouco valor à nossa arte. Então tá, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto